Deixe seu like, ative as notificações, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui, bora lá ver esse vídeo espetacular, ver essa tática espetacular em ação. Vou mandar um salve para eles, Paulinho e Flacos Games. Salve, salve amiga e amiga do Futebol Arte, bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez vou mostrar aqui para vocês o meu desempenho com a 4-2-2-2 na Inter de Milão. Aqui a nossa segunda temporada com a Inter de Milão, já já mostro o meu elenco, eu mudei um pouco aí, o elenco, fortaleci um pouco o elenco. Logo aqui na Supercopa da Itália ganhamos do Napoli e também na Supercopa da Europa ganhamos do Napoli novamente, duas recopas em cima do Napoli, absurdo. É uma tática aí que dá para golear tranquilamente, é uma tática aí muito boa, a melhor tática do SM é uma tática que dá para time forte e também para time fraco, mediano qualquer tipo de time e claro, dá para aplicar goleadas. Isso é muito bom, isso é muito bom, meus amigos, muitas goleadas aqui com a nossa Internacional. Claro, conseguimos também ganhar todos os títulos, a lá, a lá. Ganhamos o Mundial de Clubs em cima aí do Poderoso Boca, uma goleada histórica aí na final do Mundial. Ganhamos também a Copa da Itália, lógico, foi bem tranquilo aí ganhar a Copa da Itália e, obviamente, ganhamos aí a UEFA Champions League, meus amigos. Olha essa goleada na UEFA Champions League, 6x1, 8x12 no agregado. Aqui uma goleada aqui em cima da Atalanta, 3x0. 5x3 no Barcelona, final da Copa aí da Itália, 5x0 no Milan Clássico na final, goleada espetacular. E na final da Champions League, 4x2 em cima do poderoso City, espetacular, espetacular. Claro que eu estou falando da 4x1, 2x2, 2x2 e esse aqui é o meu elenco. Não é um elenco tão absurdo, porém, é um elenco bem forte, é um elenco aí maravilhoso. Aqui no campeonato foi bem tranquilo, foi tranquilíssimo. Veja, 119 gols marcados, 27 sofridos, 105 de saldo, 1 empate, 23 empates e apenas 1 derrota. O artilheiro foi ele, Lautaro Martínez. Na UEFA Champions League também foi bem tranquilo, foi tranquilíssimo. Lautaro foi o artilheiro também, com 15 gols. E claro, vamos lá ver o nosso treinador. Obviamente, o nosso treinador fazendo muito sucesso na Internacional. 6 troféus, 92 de aproveitamento, muito bom. Tivemos apenas 4 empates e 1 derrota, o resto só vitória. E aqui, nós fizemos goleadas absurdas, fizemos coisas absurdas. 71 jogos sem derrota, misturou com a temporada passada. 34 vitórias seguidas, 4 a 3. Nossa pior derrota foi na temporada passada também. E nossa melhor vitória de 9 a 0 também foi na temporada passada. Mas, deu pra você ver aqui que a 4-2-2-2 fez um estrago na Itália. Olha lá, olha lá, olha isso. Só do Internacional e claro, ganhamos todos os títulos, goleamos bastante. Foi bem tranquilo aí jogar com a 4-2-2-2 na nossa Internacional. Muito obrigado por você ver esse vídeo até aqui, minhas 2 demais. Fui, até a próxima. Tamo junto.